Música Direto de Londres, Luiz Guilherme Barutio com as últimas notícias da BBC Brasil. Chuvas fizeram estragos em Paris. O principal rio da capital francesa, o Sena, transbordou e há pontos de alagamento em toda a cidade. De Paris, Daniela Fernandes. A altura da água no rio Sena deverá atingir hoje um pico de pouco mais de 6 metros, o maior nível em 34 anos. As margens do Sena estão inundadas em vários pontos. Os museus do Louvre e d'Orsay foram fechados para retirar o estoque de obras guardadas no subsolo. 20 mil pessoas estão desalojadas, a maioria na região da Sena e Marne, nos arredores de Paris. Inúmeros vilarejos nas proximidades da capital estão sem luz. Uma nova pesquisa constatou que a desigualdade de salários entre gêneros começa cedo, com os meninos ganhando mais mesada dos pais do que as meninas. Pesquisadores do Banco Halifax, aqui no Reino Unido, dizem que a mesada média paga meninos é de 10 dólares por semana, 12% a mais do que recebem as meninas. E apesar de receberem mais do que as meninas, os meninos permanecem insatisfeitos. Segundo os pesquisadores, quase a metade deles diz se sentir desvalorizada pelos pais e que deveria receber mais dinheiro. O pai do menino de 7 anos, que desapareceu em uma montanha infestada de ursos no Japão, após ser abandonado pelos pais, pediu desculpas ao filho. Takayuki Tanoka disse estar profundamente arrependido. Yamato Tanoka foi encontrado em uma base de treinamento militar a 4 quilômetros da rua, onde seus pais o deixaram, como castigo por atirar pedras em outras pessoas. O menino estava com frio e fome, mas em boas condições de saúde. Ele disse que caminhou pela floresta até achar uma cabana para se abrigar. Essas foram as notícias da BBC Brasil.